Olá, olá! Tudo bom? Tudo bem? Eu espero que sim. Passos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Assim mesmo o vizinho só resolveu partir coisas. Estava silêncio. Olá, olá pessoas lindas! Festa mãe! Nós aqui não temos preconceitos. Sejam todos muito bem-vindos. Sinta-se em casa. Pegue uma cafinazinha. Uma cafinazinha, uau! Pegue uma jafinazinha de chá. Senta, que hoje a gente precisa de conversar, tá bem? Hoje o papo é sério. Tu e eu aqui. Tu e eu. Ah, não. Tu e eu. Papo é sério, ok? Hoje o assunto é sério. Hoje vamos falar sobre viver só de hoje. Agora eu sou a Passos. Para quem não me conhece, se tu é de novo no canal, seja bem-vindo. Se não, seja bem-vinda mesmo e vamos para o vídeo. Como vocês devem ter visto pelo título, hoje vamos falar sobre viver sozinho. Seis coisas que vocês precisam de saber antes de viver sozinho. Não é só pagar e pronto, quero ir viver sozinho. Não. Pensa bem. Eu estou a fazer isso... Há coisa de 3, 4 anos. Eu contei mais, mais, né? 3, 4 anos. E acho que já tenho alguma experiência sobre o que é viver sozinho, né? Já passei muita dificuldade na vida para saber, para te aconselhar a não fazer, né? Mas caso você queira fazer, caso você queira viver sozinho, eu vou te dizer aqui 6 coisas que... Tu tens de pensar primeiro antes de pegar e decidir viver sozinho. A primeira de todas é justamente isso. Pensa bem. A sério. Pensa bem. Pensa bem antes de... Pensa muito antes de... Organiza-te aqui mentalmente. Fica mesmo já a saber das dificuldades que vai... Pensa bem. Pensa muito, muito, muito bem antes de fazer. Não é uma atitude que você pode tomar assim do dia para a noite. Não. Ok? Pensa mesmo bem. Se não dá para suportar um bocadinho a casa dos teus pais ou dos teus tios. Pensa bem. Por mais que você esteja incomodado com alguma coisa, pensa bem se essa coisa não é tolerável. Ok? A segunda. Tenha os teus próprios motivos. Não adianta você fazer porque a cicrana, a beltrana ou a fulana fez. Não. Faça porque você quer. É aquilo. É a consequência do pensar bem. Entende? Faça porque você precisa realmente de fazer aquilo. Sei lá, ou és muito mais velho e já não dá mais para ficar na casa dos teus pais. Ou tu tens uma tia que te maltrata muito e tu já não aguentas mais. Ou sei lá, tens que ter assim um motivo que te faça realmente crer. E não porque a tua amiga, o teu amigo está a viver sozinho e eu também quero viver sozinho. Decidi. Eu também quero viver sozinha a partir de hoje. Não amor, não. Meu bem. Tem que ter os teus próprios motivos. Ok? Tem que ter os teus próprios motivos antes de querer viver sozinho. Três. Tenha uma fonte de renda, meu irmão. Por favor. Não adianta você viver sozinho. Se você não trabalha. Ou se você não tem uma fonte de renda. Sei lá, se você não tem uma mesada fixa. Tipo, foste viver sozinho, mas os teus pais ainda dão mesada. Ou tens, sei lá, recebem dinheiro porque o topo era militar e whatever. Tem esses mambo aí, né? De receber algum dinheiro. Sei lá, tenha uma... Mosca. Tenha uma renda fixa. A sério. Porque você vai passar fome. Vai passar fome. Se você estiver desempregada. Ou se os teus business não tiverem a funcionar. Experiência própria. Ok? Tenha uma fonte de renda. Não pega e vai só porque, ah, quero uma aventura. Ah, não aguento mais. Não. Antes de ir, organiza-te. Né? Que essa vai passar a ser a quarta. Organiza-te. Antes de você pegar e sair da casa onde você tá. Arranja já um trabalho, né? Tenha já uma fonte de renda. Pega um dinheirinho e guarda. De forma assim. Quando você for viver sozinho, você vai conseguir organizar. Organização é nada mais senão ter as coisas básicas em casa. Eu falei, essa é a quarta. Organização é a quarta, né? Não sei. Depois eu vou pôr os números aqui. Mas eu acho que é a quarta. Organiza-te. A sério. E não começa a se organizar. Não pensa que você vai viver sozinho e vai ser aquela coisa luxuosa. Do party all weekends. E talvez todo final de semana enguenda, enguenda mais. E vai ter uma king size no meio da cama. E vai ter um banheiro daquilo. Não. Não. Vocês não têm ideia. A menos que você seja rico. Né? Porque se você for rico aí, tá tudo bem. Que se lixe. Faça o que você quiser. Mas se você é uma salariada como eu. Se uma salariada como eu. Você depende de 30 a 30. Meu bem. Organiza-te. Planeja as coisas. E a organização parte. Não apenas... Não apenas de comprar as coisas de casa. Que eu vou falar no ponto a seguir, né? No quinto. Não apenas de comprar as coisas de casa. Mas se organizar aqui dentro mesmo. Se você, por exemplo, paga a tua própria faculdade. Não adianta dizer. Porque não vou pagar no próximo mês. Esse mês que tenho que ainda pegar e viajar com as mesmas. Dã, 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 dã. Não, não. Não. Paga a faculdade. Sabe o que é que vai acontecer? Se você não pagar esse mês. No próximo mês você vai pagar com multa. E vai ser mais caro. E no próximo mês você vai ter que pagar duas faculdades. E vai ficar sem dinheiro nenhum. Porque você é salariado. Porque você ganha pouco. Né? Vamos partir do princípio que você ganha pouco. Porque dinheiro nunca é suficiente. Se você ainda nem formado é. Eu não estou até a ver a ganhar mais de 150 mil quanzas, por exemplo. E mesmo que você esteja ganhando mais de 50 mil quanzas. Se você gostar de um bocadinho de luxo. Né? Vamos até assim. Um bocadinho de luxo. Se você quer ter uma casa. Uma casa que tenha uma casa de banho em condições. Uma casa que tenha, sei lá. Água canalizada. Uma casa que... Sei lá. Você não tem que dividir o quintal com mais de 1500 pessoas. Você vai pagar um bocadinho puxado. Vai levar uma boa parte do teu salário. E aqui os senhorios não tem essa de você pagar mensalmente. Tu tens que pagar seis. De seis em seis. Ou de um ano em um ano. Então você vai ter que ter uma boa quantia de dinheiro já guardada pra, né? Então paga as tuas contas todos os meses. Não deixa pro mês a seguir. Não. Não cometa esse erro. Vais te lixar. Não cometa este erro. Vais te lixar. Fora a organização. O ponto a seguir é cozinha. Cozinha. É assim. Quando você for comprar o que for. A primeira coisa que você precisa comprar quando você for viver sozinho. São as coisas de casa. Comprar as coisas da cozinha, aliás. Comprar um fogão. Comprar uma botija. Comprar um... Uma geleira ou uma arca. Sei lá. Uma geleira média ou uma arca pequena. O que for. Alguma coisa que dá pra você congelar alimentos, né? Comprar coisas assim. A grosso e tal. E congelar. Porque, meu bem. Isso é Angola. Essa cena de... Ah, vou comer fora. Ah, não. Não vai dar pra cozinha. Ah... Isso é Angola. Se você quer comer bem. Você vai ter que gastar mais de mil kwanzas. E olha, olha. Com mil kwanzas não se come lá grande coisa. Entende? Uma vez ou outra você pode comer uma sopa. Num dos supermercados, né? Que vendem até comidas a bons preços e tal. Sopas a bons preços. Uma vez ou outra você pode... Mas eu não tô até ver a comer sopa todos os dias. Entende? Eu não tô até ver a comer pão todos os dias. Você vai... Comer. Você tem que se cuidar. Ao invés de cozinha seria, né? Cuidar da tua barriga. Basicamente. De forma a que tenha saúde. Entende? Primeiro, trata das coisas da cozinha. Compre as coisas da cozinha, meu bem. Depois, vai lá nos luxos da king size que você quer. E ponha aquela banheira enorme na casa de banho e o que for. Mas primeiro, cuida das coisas da cozinha. Porque você não tem condições de ficar doente. Ao contrário do que você vier com a tua mãe ou com a tua tia. Que faziam sopa quando você tivesse engripado. Que faziam chazinho, que faziam massagem no peito e tudo mais. É saudade. Quando você vier com a tua tia, com a tua mãe, essas coisas aconteciam. Isso não vai acontecer simplesmente porque você está sozinho. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, faz. Você precisa ter consciência disso. Se você não fizer, mais ninguém vai fazer. Então, você precisa pagar as suas contas. Você precisa se organizar. E o coração da casa é a cozinha. Cuida da tua barriga. Por favor, coma. Ok? Come. Para de comer besteira. Para de comer babuzeira. Vai ficar doente. Uma vez ou outra, óbvio que você pode se dar o luxo de ir para comer fast food. Nessa terra, até fast food é cara. Então, tem que ver aí a quantidade de vezes que você come fast food no mês. Porque também, né? Ya. Vamos optar pelo saudável. Vai no mercado informal. Comprar umas batatas. Umas couves. Faz uma coisa saudável. De forma que evitemos gastar dinheiro no futuro com saúde. E coisas do gênero. Com gastritis e coisas do gênero por excesso de comida bosta. E comer foradora. E... Ya. Né? Enfim. A última. A última que eu acabei de falar. Que seria cuida-se. Né? Cuida-se. Mas... Pronto. A última seria cuida-se mesmo. Cuida da tua alimentação. Cuida de ti. Faz as coisas o teu tempo. Acho que é das coisas boas também. De tu viver sozinho. Faz as coisas o teu tempo. Mas pronto. Tenha consciência. Cuida-te. Pronto. E tenha consciência das coisas. Muita gente pensa. Por estar a viver sozinho. Vais ter uma liberdade enorme. Vais ter... Sim. Vais ter essa liberdade. Mas toda liberdade vem com responsabilidade. Então não vá viver sozinho. Só porque tens aquela ideia de... Eu quero ser livre. Eu quero não sei o que. Não. Não faz isso. Viver sozinho é difícil. Olha. É muito bom. Tu tens os teus momentos de desvaneio. De andar nua. De comer o que você quiser. As horas que você quiser. E pôr música alta. Isso e aquilo. Sim. Mas meu bem. Viver sozinho é difícil também. Ficar sozinho é bom. Mas muitas vezes ter companhia é melhor também. Entende? E tem vezes que você não tem mesmo como ter companhia. Porque as outras pessoas também têm vida. Né? Então, né? Mas já. É basicamente isso. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você que está pensando em viver sozinho. Organiza. Toma bem. A palavra dor de organização. Tenha já um budget. Tenha um dinheiro lá na tua bag. De forma a que se faltar alguma coisa tu vais conseguir cobrir. E não gasta à toa. Vive um dia de cada vez. Sim. Curte. Sim. Come besteira. Sim. Mas até isso precisa de ser controlado. Até isso precisa de responsabilidade. Então as palavras de ordem seriam organização e responsabilidade. Antes de viver sozinho. Pense. Ok? A passos vai mais. A passos volta. Beijinho. Beijinho. Espero que esse vídeo tenha sido útil para ti. Se foi, deixa aqui nos comentários. Se não foi, pode deixar aqui nos comentários também. Se você já vive sozinho. Me fala aí quais são as tuas... Quais são os teus struggles. As tuas dificuldades sobre viver sozinho. Vamos comentar aqui. Vamos conversar aqui na caixa de informações. Deixem dicas de vídeos. Tá? Que eu estou meio sem inspiração. Tenho um monte... Eu tenho uma lista de um monte de vídeos para fazer. Mas... Sei lá. I'm not feeling it. Entende? Então se vocês tiverem alguma ideia. Deixem aqui no vídeo... No... No...